Ceifeira linda, ceifeira, ceifando nua rosa. Oceira linda, ceifeira, 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 ceifando nua rosa. Um laço nua venta, com a foice à sua beira. Ceifeira linda, ceifeira, ceifeira. A lua ardeu meia-noite, e não digas à minha amada. Que eu pensei, a rua dela, e as quatro damas drogadas. Ceifeira linda, ceifeira, ceifeira, ceifeira. Oceira linda, ceifeira, 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 ce Um loço no avental Com a puiça à sua beira Seifando lua rosa Sem fé, linda, sem fé Muito obrigado, muito obrigado É caso para dizer, voltem sempre